E aí família, hoje nós estamos no nosso estoque aqui ó É, na nossa sede, dando destaque pra essa moto tona aqui ó CBR 650R Essa moto é linda, apesar de ainda tá algumas peças pra montar ó Mas ela tá aqui, eu gostaria de dar um destaque pra ela hoje E é a moto que a gente vai mostrar aqui pra vocês ó Essa coisa também é muito bonita Lembrando que essa é uma moto de consórcio, tá? Essas motos estão bem difíceis A produção dela tá bem reduzida em todo o Brasil Mas se cliente fez consórcio A moto vem porque quem garante a entrega da moto Quando é moto de consórcio É o próprio consórcio Honda, é a fábrica, tá? Então falta montar algumas peças aqui nela ainda Mas tá aqui pra vocês verem um detalhe essa moto que é linda Fala pra mim, gostaria de uma máquina dessa na garagem ó CBR 650R Tá? Deixa eu tentar ver aqui o painel dela pra vocês verem ó Tá? Aqui ó, é linda essa moto Perfeita, perfeita, perfeita E aí, fala pra mim o que é que tu achou? Gostou? Tu acha aí que um motorzão desse aqui ó Tem potência ou não tem potência? Linda, 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 linda essa moto Fica no livro e chama